Independente e Itapirense se encontraram ontem, pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-23, a chamada Segundona. O Galo começou a rodada com sete pontos na terceira posição. Já o time de Itapira tinha cinco pontos na quarta colocação. Antes do segundo minuto de jogo, na cobrança de escanteio, Júnior testa firme para o fundo do barbante. 1 a 0, Itapirense. Galo responde aos dez, com Lucas Soares, no chute cruzado, quase o empate do Independente. O time de Itapira fazia forte marcação, que dificultava o ataque galista. Com Lucas Soares, aos 17, ao Vinegro da Vila desperdiça ótima chance. A Itapirense chegava com mais qualidade. As jogadas aéreas atormentavam a defesa galista. Dessa vez, a trave salvou o Galo. Nesse lance, com razão, o Independente pediu falta, não marcada pelo árbitro Diego Augusto Fagundes. Na cobrança de falta, com Caio, o time do técnico Parraga levou perigo, mas não marcou. Aos 39, Matheus Petrúlio bate forte, Quinzel espalma, quase o empate galista. Perto do fim da primeira etapa. Blitz do Independente para cima da Itapirense. Aos 44, pela segunda vez, Danilo vai na trave. Faltou pouco para o Coelho marcar o segundo. Na cobrança, Henrique sobe bem e pega. No último lance do primeiro tempo, Léo Brás acerta um tubaço. Com dificuldade, Henrique pega em dois tempos. No segundo tempo, com menos de dois minutos, Natan faz falta dura, recebe o amarelo e, na sequência, o vermelho. O time de Itapira com um a menos. Na segunda etapa, Parraga promoveu a entrada do zagueiro Maicon, que pertencia ao Velo Clube, e foi regularizado durante a semana. Sai Lucas Marques, entra Cristian. Parraga troca um atacante por outro. Nessa jogada esticada, o arqueiro da Itapirense trabalha bem com a cabeça. Aos 13, Maicon perde ótima chance de empate. Cursino bate, Quinzel pega. Com um a mais, o galo pressionava. Igor Henrique bate. E o arqueiro pega. Na jogada seguinte, aos 19, a bola sobra para Cristian, que desperdiça a chance incrível. Quinzel pega mais uma vez. A Itapirense chega a uma. Duas vezes. Aos 29, mais uma vez a trave se torna protagonista. No chute de Igor Cursino, faltou pouco para sair o empate. Gazeta de Limeira. Teus olhos nos acontecimentos. No contra-ataque, pressão do Independente, que fica no verdadeiro paredão da Itapirense. Se o galo desperdiçava chances, o coelho não ficava atrás. Rocha perde chance de ampliar o jogo. Nos acréscimos, o Independente reclamou de possível pênalti. Uma. Duas vezes. E foi só. No estádio Comendador Agostinho Prada. O Pradão. Pela sétima rodada do Campeonato Paulista Sub-23, a Itapirense vence. Por um a zero. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.